. 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 Esse do Observer aqui cara, Observer, Observer Que merda, hein? Observer, Observer O cara morreu, velho Que merda, hein? E morreu E morreu Que merda, hein? É marco de noapte E aí 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 Agora consegui chamar o Corteiro Agora fodeu filha da puta E aí 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 Todo dia tem uma merda